Bom, meu nome é Júlia, eu sou empreendedora da marca Alara Semi Joias. Eu conheci a Sabrina, na verdade eu conheci primeiro a Francisca e eu achei uma loja incrível, como é mais ou menos o meu segmento, e aí fui acompanhando e eu vi que tinha por trás de uma marca maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, que é a empreendedora Sabrina Nunes. Conviver com a Sabrina ajudou muito no meu negócio, além de ser uma pessoa com muita energia, ela te dá um gás que você precisa, ela te ajuda a ver coisas que você não vê dentro da sua casa, então ela tem uma visão de negócio, de mercado incrível, potencializou o crescimento da minha empresa, assim, imensamente. Ai, um evento desses é maravilhoso, gente, o lugar que a gente tá é incrível, primeiramente. Eu tô aqui gravando esse vídeo, mas olha o ventinho que tá vindo aqui na minha cara, muito bom. Pessoas incríveis, são empreendedoras que têm o mesmo objetivo, os mesmos propósitos, as mesmas ideias que eu tenho, que trazem insights, que valorizam muito o meu negócio e que eu poder também ajudar essas pessoas, traz uma transformação interna minha, pessoal e profissional muito grande, então é transformador, assim, é muito gratificante. O e-master é sim um investimento considerável, tá? Mas essa é a palavra, é um investimento, não é um custo, não é apenas você comprar alguma coisa e como se fosse uma mercadoria. é um investimento, você põe um dinheiro nele e você tem um retorno que é imensurável, assim, eu tenho contatos de pessoas incríveis aqui dentro, insights, contatos, fornecedores, de tudo, assim, então, realmente vale muito, muito a pena, não me arrependo e só tenho a dizer muito obrigada e é isso.